Fala meus amigos, aqui é o Sondel, que eu vim trocar uma ideia rapidinha com vocês sobre exame de sangue e tipo sanguíneo. Por que eu tô falando disso? É porque eu fui fazer exame de sangue, galera. Aí, pô, tu tá pensando, né? Pô, na mão... É, galera, infelizmente. Galera que vai tirar meu sangue não consegue achar minha veia, então eu sou obrigado a ter que tirar sempre na mão, ou numa ou na outra. Tentaram furar aqui, doeu, mas o sangue não saiu, e aí tentaram nessa e conseguiram. Voltando ao assunto, o meu tipo de sangue é O negativo. É muito bom você saber qual que é o seu tipo sanguíneo, caso você sofra algum acidente ou tenha uma emergência médica. O meu, por ser O negativo, eu sei que eu sou um doador universal, eu posso doar pra qualquer pessoa, mas eu me ferro porque eu só posso receber do meu próprio tipo sanguíneo, que é o próprio O negativo, que é um sangue um pouquinho raro de se encontrar, nem todo mundo tem. Então, em chances de transfusão, eu já tô no prejuízo. Mas a parte boa é que eu consigo ajudar muita gente. Fiquem tranquilos, o exame de sangue que eu fui fazer é o exame de rotina, aparentemente eu não estou doente, devo estar saudável, só vou saber qual resultado. Mas o mais importante é o seguinte, façam exames regulares, acompanhem a sua saúde, e, acima de tudo, saiba o seu tipo sanguíneo. Se você não quiser pagar um exame pra tipagem, eu recomendo que você faça uma boa ação. Vá doar sangue, no caso, se for no Rio de Janeiro, no Hemorrio, ou na sua cidade ao redor do mundo, você procura a informação de onde tem um centro de coleta e doação de sangue. E assim que você faz a doação, no caso do Hemorrio, e isso acontece também em outros centros, você recebe a sua tipagem sanguínea. Foi assim que eu descobri que o seu é negativo, eu fui fazendo uma doação de sangue. Faça o bem sem olhar alguém, quer dizer, faça o bem sem olhar a quem. E se você quiser receber mais de meus conteúdos, é só me seguir nas redes sociais, assim você fica informado e dá boas risadas, valeu? Dou o sangue e ajude as pessoas. Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.